Obrigado, Sr. Presidente. No início desta segunda ronda, da intervenção desta segunda ronda, gostaria de chamar outra vez do debate a questão da CARESAP. O PST, ainda há pouco, deu ênfase que a CARESAP foi constituída pelo anterior Governo, que tem um papel determinante naquilo que é o recrutamento e a seleção de pessoas para dirigirem organismos públicos, entidades reguladoras, institutos públicos, etc. Mas neste processo em concreto, em que a pessoa que está aqui... Neste caso em concreto... Sr. Deputado, deixe-me terminar. Eu ouvi pacientemente a sua intervenção, se interromper, por favor. Neste caso concreto, estamos aqui a falar de alguém que é proposto para uma nomeação em que teve uma avaliação da CARESAP. E, portanto, nós não podemos fazer este debate sem pôr em cima da mesa a importância da avaliação da CARESAP e o que é que foi a avaliação da CARESAP. E convém recordar que a CARESAP analisou 12 critérios, ponderou 12 fatores em relação ao currículo profissional do deputado Carlos Pereira e na avaliação que fez deu uma nota globalmente muito positiva àquilo que é a sua aptidão e a sua capacidade para o desempenho de funções. Igualmente importante na avaliação da CARESAP, não é só o plano curricular do ponto de vista das aptidões profissionais e da experiência profissional, ou melhor, da formação académica e da experiência profissional, igualmente importante na avaliação da CARESAP, é também, se há ou não há ligação do deputado Carlos Pereira, alguma entidade que seja regulada pela ERSE, se ele está minimamente comprometido com alguma entidade que é regulada pela ERSE. E aquilo que nós retiramos do relatório da CARESAP é que o deputado Carlos Pereira goza de total independência em relação aos regulados e isso para nós também é uma grande mais-valia. Como também a própria CARESAP atesta a sua competência para o desempenho de funções, portanto valorizar o papel da CARESAP e valorizar o relatório da CARESAP. Como também, na anterior intervenção, fiz questão de dar ênfase a alguns casos do passado por uma só razão. No passado, PSA e CDS fizeram algumas nomeações que lhes pareceram muito plausíveis e capazes para determinadas funções. E hoje, numa situação muito paralela e muito parecida, o discurso e a posição é completamente distinta. A censura que nós trazemos em relação àquilo que são os conceitos que se vão alterando, do nosso ponto de vista, merece também uma crítica ao PSA e a CDS. Como também, eu recordo, por exemplo, quando a senhora, na altura, a eurodeputada Elisa Ferreira, foi nomeada para o Banco de Portugal, que é uma entidade reguladora, eu recordo-me e ainda estive a releir hoje e tenho aqui comigo o que disseram PSA e CDS sobre isso, portanto veio de um órgão parlamentar, portanto era deputada, e o PSA e a CDS não colocaram qualquer entrave, pelo contrário, atestaram a doutora Elisa Ferreira, que era na altura eurodeputada, portanto tinha funções parlamentares, para a nomeação de uma entidade reguladora. E portanto estas incoerências aqui também têm que ser devidamente identificadas e da nossa parte, Sr. Ministro, da nossa parte, valorização do currículo, valorização da avaliação da CARESAP e também manter a coerência com o que o PS tem analisado e tem sido a sua postura ao longo do tempo em relação às várias decisões tomadas pelos governos.